Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Eu não papar mais a Kill, véi. Você tem que parar de papar Kill mesmo, véi. É costume, tá ligado? Costume de papar Kill? Não, porque eu, tipo, eu só jogava a sola. Entendi, esse é o problema, né, mano? Não, é. Aí quando, tipo, sola, quando você joga assim sola, você vê qualquer um e você mata, não é? Isso não. Então, aí, quando eu tô jogando com vocês, assim, por isso que eu acabo papando uma vez ou outra. Uma vez ou outra não, sempre, né? Tive um boot ali. Paradinho. Você acredita? Uhum. Eu já tô quase nível 30, véi. Daqui a pouco eu alcanço minha outra conta. E aí, você já tá? Dezado. Eu já tô jogando. Eu já tô jogando. Eu já tô jogando pra mim, cara. Um cara atrás de CTJ Boots Lá no 170 Como que corre automático? Segura mais Segura não, só dá um clique no mais Dá miado, tomou 7 tiros Viu o que que é papar? Isso é papar É, mas não fica bolado Fica, fica Aquela hora do carro ali, eu já mandei tomar naquele lugar logo Você viu, né? Porque você ficou bolado Tipo, matei o cara sozinho Aí o Ted Vou até deixar pra trás Não sei o que Boladão, boladão Não, não, não Eu posso explicar também Eu pulei do carro pra me matar Perdi vida ainda Aí você matou Por isso eu fiquei bolada Eu perdi vida, eu não tinha Healy Não, você acredita nisso aí, Ger? Beleza, tamo junto aí, Ger, é nóis Seu comentário fez grande impacto Que que foi? Que que foi, velho? Perguntei se você acredita nisso aí que ele falou Que que ele falou? Ele falou que não ficou bolado porque Aquela hora do carro lá Ele falou que não ficou bolado porque eu matei o cara não Foi porque Ele saiu do carro, perdeu vida E não matou Foi eu que matei Ele ficou bolado sim, né? Só pelo tom de voz, ele dava pra perceber Mas eu não fico bolado de um jeito de ficar quieto Fica xingando Eu xingo mesmo Tô matando dois caras, o cara vai lá e mata os dois ainda E ainda fala que matou só um pra me deixar no mais ódio ainda Eu matei um, depois eu matei o outro Tejado falou, mata então é o outro ali, Ted É porque ele já tinha virado as costas e já tinha ido embora, né? Papou, né? Que nada, caralho BND Drive também, viado É, mas é off-line, né? Não importa o capacete com, viado Tem 4x aqui sobrando, alguém quer? Não, eu deixei a minha patraca Nossa, esse cara me deu um susto, velho Que ele subiu queimando, velho Ó, cara, aqui no 250 Correndo Tomou uma Nossa, que bootzão Que bootzão Parou no meio do tiroteio, você viu? Aham Esse aqui que eu matei aqui não era não, viado Que ele veio queimando Que isso? Tinha um cara aqui, velho? Tinha, matei Caraca, como? Nem vi esse caboclo aí, velho Ô, TJ Hã? Só Z4 do Vida de Jovem tem aqui no Assinto Corsa, mano Ela é muito bonita, velho É, tem um monte de lugar, viado Tem um monte de lugar Ela é muito bonita, né, velho Ela é top, mano Meu sonho é ter um carro desse na vida real Hum Caro, velho Velho Acho que compensa mais comprar um pacote do carro, tá ligado? Um pacote Do jogo completo que vem todos os carros Mas é uma facada, velho Ué, é essa do Corsa? Aham 82 pila Eita, mano, o gás aqui, carai Ai, velho O gás, velho Ô, cê tem que ir na BGS desse ano, velho Só porque eu vou, mano É, se pá, eu vou, mano Eu não sei se eu vou, não Porque eu tô querendo viajar ano que vem, mano Ah, não, eu tomei gás, velho Vai pro Unite Stades? Vou tentar, mano É difícil, mas eu vou tentar Olha o cara aí, ó Olha ele ali, ó Vai pra onde? Vai lá pra Disney? Los Angeles, doido Tá doido? Vou pra terra do GTA Onde eu, onde eu Ah, Santa Monica, né? É, ué Tá doido Imagina, chegar lá no Pia Lá e falar Caralho, já fiz encontro de carro aqui Vamos pra E3, vamos pra E3, Jota Vamos pra E3 Eu vou, eu vou, eu vou mais cedo Não vou em... E3 vai lá pra junho, julho Eu vou em março Eu vou no meu aniversário Ih, seu aniversário também é em março? Ixi, então cê não sabe se vai pra BGS esse ano? Então, não sei se eu vou Ah, só porque esse ano Então o vídeo vai tirar umas fotos Não, não Se liga Eu não vou agora Nesse março agora, não Eu vou em março Do ano que vem Entendeu? E3, Jota Que dia de março Que é seu aniversário? 17 Caralho, meu é 10, véi Ah, vai pertinho, né, véi Um do outro Caralho, mano Eu acho que eu vou cair, hein, rapaziada Eu tô comendo as vidas que você E tô chegando Pois é, cê tá 61 metros de mim Caralho Se eu cair aqui, dá pro trás de mim salvar Uhum E eu? Também Também O GR vai acabar caindo Não vou não ver Nossa, olha o tiquinho de vida Olha aí, ó Alguém tem um 20 aí? Eu não tenho O GR Eu acho que eu tô aqui Oi Quando que é seu aniversário? Novembro Novembro, dia quanto? Que dia? Oito Dia quanto? Eu vou te comprar um jogo Esse aniversário Quase, até em novembro Até em novembro Já tem Steam toda Até em novembro Cê já nem tem mais amizade com ele Sério? Até em novembro Cê já brigaram Feio Vou moinho Sério? Ô Tete, sério? Se ele continua roubando o kill assim Eu vou bolar com ele, velho No Fortnite ele bala muito, mano Eu deixo meu loot automático lá Não, no Fortnite é precarinha mesmo Fortnite não dá pra roubar loot não, velho Aqui até que vai, mano Porque não tem essas paradas de cor, tá ligado? Mas lá no Fortnite tem uns baguizinhos de cor, mano Ainda não Ô TJ Tem logo só Lamborghini lá também Nós sento Corsa, mano Esse Eu vou acabar comprando esse jogo hoje mesmo, velho Juro pra você Compre e vê, me fala Se pá eu compro também Imagina fazer uns top guia nele Doideira, né? Aham, vai ser muito massa, velho EGR, compre também O quê? Essa do Corsa Eu não entendi não, velho Eu sei um jogo que é de graça Que é tipo ele, o TJ Se é de graça, não deve ser tão legal, né? É Race 1, Race 5 e Experiência Caralho, Race 1, Race 5 e Experiência Cara é bichu do Redencil Cara é bichu do Redencil Vai tomar uma lata Ó, drop Ih, toma não, cara Quem é que tá atirando aí? Não sei não Aqui, ó Comigo Dentro da casa, né? Uhum Tá fora, na verdade Logo tacar uma granada, ó Tá fora da casa Já pensou? Pega Se pegar eu sou gay, hein, mano Nossa, ainda bem que eu não matei, velho Não foi dessa vez, né? Não passou Olha lá Tiro na cara, velho Olha que o cara aqui, olha que o cara aqui, Teddy, ó Nossa, matei Tomou nas costas, tomou nas costas Ele entrou pra dentro da casa e tomou nas costas Eu vou entrar ali naquela casa ali pra pegar aquele loot ali, mano Um 3, TJ Tem 1 minuto e pouco ainda, peraí Acabou de fechar Só não sei se tem mais gente aqui, se tiver eu tô ferrado Nossa, dois drop, um do lado do outro Dois drop TJ, vamos me matar, TJ Vamos te matar? Não O que a gente fez errado? Olha, ó Era pra eu vir aqui mesmo, viu? K3, mano Olha, AWM Sério? Dá pra mim Vem, vem pegar, vem pegar, vem Tá onde? Fique comigo aqui, neném Nossa, o JR tá muito longe, velho Vou tentar ir aí, mano Tem 40 segundos, velho Eu tô do lado da safe aqui Mas TJ, é uma facada De ir pra baixar também Quanto? 30GB Ah, poxa Aqui, mano Na minha internet Pode demorar, acho que 30 minutos 30 minutos pra baixar Quantos esses mega é? 150 Cadê, ô, JR? Tá aqui comigo aqui Deixa eu pôr um passeio aqui 150 e 100 de upload Você quer a car 98? Eu não Você vai ficar sem uma arma? Vai na... Leva a car 98 Vai que você pega um tiro aí Vem, vem Vai, passa Descendi o pilote, mano É muito bom, velho Passa as balas também, velho Aê Por isso é bom morar aqui no centro de São Paulo, velho Cadê a car 98, velho? Tá aí no chão Tá mesmo? Tá, não sou o pé Pra eu pegar essa aqui Eu tenho que soltar ela Tem drop aqui Cai daqui nos 180 Então... Mano, tem mira? Pegar uma 4x Ô TJ Qual que é o máximo de internet que tem aí na sua cidade? Eu tô a valeta Oi? Tchau